Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nessa Masterclass. A gente vai falar sobre mentoria high ticket e sobre como você pode transformar o seu atendimento em produtos altamente lucrativos. Fica comigo que essa é uma Masterclass especial que vai te revelar muitos segredos, os bastidores de quem cobra um alto valor pelo seu atendimento. Eu vou ensinar para você nessa aula como você pode conseguir de modo previsível clientes que investem de 3 a 30 mil reais no seu atendimento ou serviço usando a internet. E mais, eu quero mostrar para você como isso é possível mesmo que ninguém conheça você, mesmo que você não seja alguém famoso, não tenha livros escritos, não faça eventos, não tenha milhões de seguidores nas redes sociais. E eu também vou mostrar para você como você pode fazer isso de modo previsível, mesmo que você não tenha aí uma oferta hoje de talvez 10, 15 ou 20 ou 30 mil reais. Para começar, eu gostaria de deixar bem claro para quem é essa apresentação. Essa Masterclass, ela foi criada exclusivamente para mentores, coaches, consultores, terapeutas, empreendedores digitais, influenciadores, pessoas que usam a internet para trabalho, especialistas, psicólogos, nutricionistas, palestrantes de qualquer tipo ou nicho de mercado, profissionais liberais e pessoas que querem vender qualquer tipo de serviço. Então, se você está enquadrado aí em uma dessas categorias, fica comigo que essa apresentação é feita para você. Aqui, a gente vai ver como você pode atrair uma grande quantidade de clientes dispostos a trabalhar com você. E também, nós vamos falar hoje como você pode vender para esses clientes a preços premium, preços que variam de 3 a 30 mil reais. Agora, também é importante dizer para quem não é esse programa. Esse programa não é indicado para pessoas que estão esperando o Fórmula Mágica, esperando que elas vão ter resultado sem fazer o mínimo esforço, sem ter que trabalhar. Pois não adianta você ficar se matando de trabalhar e ganhar dinheiro se você não tiver qualidade de vida, não ter como usufruir, como aproveitar a vida. Então, se você está aqui com o objetivo de ganhar dinheiro e ter uma vida melhor, está no lugar certo. Eu sou Cláudio Brito, CEO Global Mentoring Group, uma empresa que já treinou mais de 2.500 mentores em 27 países e nós temos mentores formados aí nos cinco continentes. Através da Global, nós já realizamos imersões em Cambridge, em Londres, em Lisboa, no Vale do Silício, em São Paulo, enfim, em capitais de classe global. Nesse momento, você precisa estar focado. Descubra agora por que você precisa ter 100% de atenção nessa apresentação. Nesse slide, eu mostro duas pesquisas que trazem a essência do nosso alerta. E a manchete da primeira delas é 9 em cada 10 brasileiros estão dispostos a pagar por produtos premium, com elevados padrões de qualidade. Depois eu vou comentar alguns números dessa pesquisa e também da segunda, que diz, para o consumidor brasileiro, produto caro é produto bom. Vamos a esses números? Vamos lá. 62% dos consumidores consideram que um produto premium tem alta qualidade. 53% que oferecem uma função ou um desempenho superior. 52% que oferece ou faz algo que nenhum outro proporciona. 51% que propicia uma experiência superior ao cliente. 43% diz que se sente bem comprando itens premium. E 42% se sente confiante. Bom, algo importante que você precisa entender é que comprar é bom, é positivo. E quando você está diante de uma oportunidade de compra, uma série de sinapses são feitas no cérebro do seu cliente. E quando ele concretiza a compra, o cérebro envia ao corpo hormônios que causam uma sensação de bem-estar. Quanto maior o valor da compra, mais esse bem-estar é prolongado. E a sensação de confiança de que ele fez uma boa compra é maior. Algo importante que você precisa saber é que comprar é bom, é positivo. Quando o seu cliente está de frente para a sua oferta, várias sinapses são feitas no cérebro dele. Nesse momento, as células cerebrais estão trocando informação. Diversos hormônios responsáveis pelo bem-estar são administrados na corrente sanguínea. E assim, o teu cliente sente aquela ansiedade, aquele interesse em adquirir a tua oferta. E quando essa oferta é concretizada, quando ele realiza a compra, vem o ápice dessas sinapses e a sensação de bem-estar é mantida no corpo. Quanto mais alto é o valor, mais tempo essas sinapses vão se manter pelo corpo. Isso já foi testado por um experimento feito pela empresa de vinhos, Yellowtail. As pessoas eram colocadas diante de garrafas de vinho, elas não sabiam a marca, não sabiam quem produziu aquela garrafa, e elas só tinham informação do preço. E, à medida que essas pessoas tinham essa informação, alguns sensores que eram colocados na cabeça dessas pessoas identificavam que a sensação de bem-estar era prolongada quando essa pessoa sabia que o vinho era mais caro. Esse slide aqui traz dois momentos diferentes. O primeiro, no ano de 2014, quando no Brasil todos os jornais falavam em crise. Veja a manchete. Bem longe da crise, marcas premium registram crescimento em um ano difícil para a indústria de carros. E o segundo, do ano de 2020, onde o mundo foi assolado por uma grande pandemia. E veja o que aconteceu. Vendas dos iPhones fazem disparar receitas e lucros da Apple. É, novamente, o prêmio nos dando um alerta que, para quem vende qualidade, a palavra crise não existe. Bem, essa informação acaba sendo um pouco contraintuitiva. Se você ouviu falar de crise, se você pensou durante a pandemia, você deve ter imaginado que, num momento como esse, o dinheiro sumiu do mercado. Isso acaba sendo uma grande armadilha. Se você caiu nela, a tendência é você baixar o preço e não manter ou aumentar o preço. De maneira geral, esses estudos nos mostram que o prêmio sempre teve seu lugar ao sol. E se você nunca pensou nisso, saiba que o seu concorrente pode estar fazendo isso nesse exato momento. O que a gente pode concluir disso tudo é que, durante qualquer crise, o dinheiro não some ou desaparece. Ele só circula de maneira diferente. Os clientes, que são pessoas de carne e osso como você, tendem a comprar coisas que eles entendem que têm mais valor, que são melhores, mais duráveis e vão trazer benefícios maiores. E, nesse sentido, você consegue compreender por que é que, nesse momento, essas marcas se sobressaem. Inclusive, algumas pesquisas dizem que 20% dos seus clientes estão dispostos a pagar pelo menos 10 vezes mais por determinado produto ou serviço que já compraram para ter uma experiência premium. Isso é o mesmo que dizer que aquela pessoa que já pagou R$500 ou R$1.000 por um atendimento, um curso ou serviço seu poderia ter pago R$5.000 ou até R$10.000 pelo mesmo atendimento entregue de forma premium. Nesse slide, você pode ver outras cinco pesquisas que revelam que o mercado de luxo cresce 93% na pandemia, por que o consumo de produtos premiums aumenta no Brasil, apesar da crise, o mercado de luxo não para de crescer e deve movimentar R$29 bilhões em 2023, e um estudo que aponta que 33% dos lares são propensos a comprar produtos premium. De maneira geral, esses estudos todos revelam que o premium sempre teve seu espaço e que, se você nunca pensou nisso, saiba que talvez seu concorrente esteja fazendo isso exatamente agora. Mas vamos em frente. Veja, por exemplo, quando você vai viajar de avião. Sempre tem lá a viagem comum e a viagem de executivo ou de primeira classe. As pessoas que estão ali estão pagando 10 vezes mais que a média para ter uma experiência de voo completamente diferente. Quando você vai a um show, por exemplo, você pode ficar na pista ou você pode ficar em um camarote muito mais caro. Enfim, se você não tem uma oferta premium para mostrar para os seus clientes, é, eu sinto muito de falar isso, mas provavelmente você pode estar deixando dinheiro na mesa. Outro ponto importante para refletir é que se você tem uma meta financeira de R$50 mil ao mês, com um produto de R$50 mil você precisa de mil clientes para bater a meta. Com um produto de R$1 mil você só precisa de 50 clientes. E com um produto de R$5 mil você só precisa de 10 clientes. Perceba que à medida que você aumenta seu preço, o número de clientes diminui. E é muito provável que você tenha menos trabalho em atender 10 clientes pagando R$5 mil do que mil clientes pagando R$50. Outro dado importante, clientes que pagam mais caro tendem a ter mais resultado. Isso acontece porque quando você investe mais, você tende a se esforçar mais para ter resultado. Quando eu estive em Harvard, eu paguei R$40 mil pela mentoria que eu recebi. E adivine como eu estava? Extremamente focado, ávido por informação. Eu queria aplicar e fazer valer cada centavo do investimento que eu havia feito. E o mais interessante é que quando eu voltei de lá, eu busquei muitas pessoas para repassar, validar o que eu havia aprendido. E pasmem, essas pessoas mesmo sem ter que pagar nada, ou pagando um valor muito abaixo do que realmente merecia o trabalho, elas pouco faziam e pouco se interessavam pelo resultado. Na verdade, hoje a minha mentoria individual chega a custar R$30 mil e as pessoas que pagam são aquelas que mais têm resultado. Importante também dizer que preço gera autoridade. Imagina, por exemplo, que você chega a um hospital onde está internado alguém muito importante para você. Pode ser seu filho, seu cônjuge, seu pai, sua mãe. E esse alguém precisa de uma cirurgia. E você fala com a enfermeira que diz a você, naquele momento, que existem dois médicos de plantão. E que os dois podem fazer o procedimento. Porém, a cirurgia com um deles custa R$1.000,00 e com o outro custa R$5.000,00. Qual dos dois você iria escolher? Bem, é óbvio que se você só tem essa informação, você acaba decidindo pelo médico que cobra R$5.000,00. Principalmente porque se algo acontecer, você vai ter a consciência tranquila, sabendo que deu a melhor opção de tratamento para o seu ente querido. É o seu cérebro trabalhando em função do preço. Ele, por si só, projeta autoridade. Agora, como é que essa história começou? Bom, após 15 anos empreendendo, eu decidi fazer algo com propósito. Eu queria fazer algo realmente apaixonante e viver daquilo para sempre. E aí, eu criei uma empresa chamada Acelera Startups. Naquela época, eu captei R$100.000,00 para tocar o negócio. Eu montei equipe, criei eventos, filmei um documentário no Vale do Silício. E em três anos, criamos soluções que chegaram a mais de 20 mil pessoas de 47 países. Porém, quando o dinheiro que eu captei acabou, veio a realidade nua e crua, me dizendo que eu não iria conseguir manter o negócio. E entre gastar as minhas economias para manter esse negócio de pé e fechar as portas demitindo toda a equipe, eu escolhi a segunda opção. Algo que para mim foi extremamente difícil e doloroso. E naquele momento, eu precisei de mentores para me orientar. E dessas mentorias, nasceu a Global Mentoring Group. Uma empresa que veio da dor de eu trabalhar com o que eu amava sem ter resultado, para realmente eu fazer o que eu gosto, o que eu amo fazer e ter muito, muito resultado. Eu lembro que em uma dessas mentorias que eu participei, um dos meus mentores perguntou quais os produtos que eu tinha e o valor que eu cobrava por ele. E na época, o curso mais caro que eu tinha custava R$ 4,97. Ele perguntou por que não cobrar 10 vezes pelo mesmo curso. E o engraçado é que eu já havia pago bem mais pelos cursos de outras pessoas, não conseguia cobrar isso no meu próprio curso. Eu pensava comigo mesmo, ora, esse cara deve ser maluco. Se eu cobro R$ 4,97 e as pessoas não compram, se eu cobrar R$ 5 mil, aí que ninguém vai comprar. O fato é que ele me colocou para pensar. E pouco tempo depois, eu lancei o meu curso, já via global, e cobrei 10 vezes mais. Praticamente pelo mesmo curso que eu vendia no modelo anterior, apenas com alguns ajustes. Ou seja, eu sou a prova viva de que é possível vender 10 vezes mais caro. E olha que naquela época eu não sabia metade do que eu tenho para repassar para você hoje em dia. O curioso é que mesmo assim, quando eu entrevistei os alunos logo após a formação, teve um deles, e esse depoimento pode ser visto no YouTube da Global, que falou textualmente essa frase, abre aspas, eu pagaria 10 vezes mais se fosse necessário. Imagina como é que ficou a minha cabeça naquele momento, né? Por um lado eu estava feliz porque estava entregando algo que realmente tinha valor, mas por outro eu também fiquei pensativo, né? Poxa, será que eu poderia ter cobrado mais por essa formação? E é óbvio que sempre há espaço para se cobrar mais caro. Naquela turma, havia uma pessoa chamada Marçal Siqueira. Na época, ele era um executivo já com vários cursos, querendo se dedicar totalmente à carreira de desenvolvimento pessoal, o que de fato ele fez logo após a formação. Nós acabamos nos tornando amigos, depois sócios, e o Marçal hoje atende executivos de grandes empresas e atletas de alto rendimento. O fato é que poderíamos falar desses cases por horas, pois via Global nós já treinamos mais de 2.500 mentores em 27 países e 5 continentes, passando por capitais como Londres, Lisboa, Cambridge, São Francisco e São Paulo. E também fizemos diversas turmas online, mantendo o ticket e a qualidade que já entregávamos no presencial com o NPS médio de 9,4. Nós aparecemos na mídia, através de matérias e entrevistas para portais como Exame, Terra, UOL, Band, Portal R7, Pequenas Empresas e Grandes Negócios e outros. Entregamos mais de 2.000 horas em mentorias para profissionais como você, que buscavam se posicionar melhor e vender seu conhecimento de forma estratégica. Agora, chegou a hora de darmos mais um passo e ajudarmos você a atender clientes de alto valor e cobrar finalmente o quanto você merece. Agora, por que alguns especialistas fracassam? São vários os motivos, mas muitos fracassam por conta da armadilha da mentalidade de empregado, que funciona da seguinte maneira. Você começa vendendo seu atendimento, produto ou serviço barato e depois vai aumentando. O problema é que quando essa transição de preço do mais baixo para o mais alto falha, o especialista se vê com uma agenda cheia, com medo de aumentar e perder clientes no processo e acaba com uma qualidade de vida péssima, sem tempo para viver a vida. Agora, de onde vem isso? Da mentalidade de empregado, onde a maioria de nós foi ensinado a começar de baixo e ir crescendo aos poucos. Muitas histórias são contadas valorizando o esforço de quem vem de baixo, e isso acaba criando um mito e guiando a carreira de muitos especialistas experientes. Oi!